Música Além de ter a equipe de passeio, nós temos a equipe de competição, né? Então, nós somos uma equipe federada e vamos entrar nesse Brasilzão, porque é banda. Então, o que eu fiz? Eu separei os que eram os copos com as lembranças dos coordenadores e fui lá e presinchei. Máximo, eu vou subir, viu? Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.